E aí E aí Toques aqui 777 O O O O O O O O O Agora, é agora Eu vou ser expulsa É oficial Ela não me expulsou Ela só pediu pra eu abaixar o volume Essa mulher é um anjo Não é possível Eu tô com ódio de mim Eu mereci Ela chegou e ela falou O brilhado que eu tinha Muito brilhado Por tantos minutos O que eu tinha O que eu tinha Pagou meu almoço Mandando ya So cold